Fala galera, bom dia, tudo bem? Marcelo Galar na área, a loja tá fechada de hoje já, obrigado galera que compareceu lá, tem umas novidades aqui atrás que eu vou fazer outro vídeo mais tarde, hoje galera eu vou falar sobre amigos pra vocês, ou amigo né, e falar, porra Marcelo tu é vendedor, vende Galar e vai falar de amigo, caiu da cama ou lhe bateu a cabeça não galera, o que acontece? Tem gente que tem um amigo que é mais chegado que o irmão, vocês vão entender, quem tem um vai saber, eu amo meus irmãos, não tô querendo comparar o amor de amigo com o amor de irmão, de pai, meu irmão Ronaldo, Bárbara, amo vocês, já brigou, já saiu na porrada, mas fala mal de mim com meus irmãos, ou fala mal de mim na minha frente, são meus irmãos, você que tem um amigo igual ao irmão, é estimado, mais chegado como irmão, você vai entender do que eu tô falando, eu tô falando isso porque, esse mês foi um mês atípico pra mim, eu fiquei o mês inteiro fora da minha casa, fiquei com saudade da minha família, fiquei com saudade da minha casa, dos meus amigos, e o que que é um amigo? Um amigo é uma pessoa que você se relaciona, um relacionamento afetivo ou não, pode ser mulher, pode ser homem, qual é a função do amigo? Um amigo é um cara que compartilha as tuas ideias, compartilha os teus problemas, você compartilha coisas boas, e eu tenho um punhado bom de amigos na minha vida, então o que acontece, eu fiquei lá na volta redonda o mês todo, sentindo essa saudade da minha família, dos meus amigos, e vendo o Gaiola também, você vai falando assim, pô, o cara trabalha, o cara trabalha, o fim de semana, esse cara não tem problema, eu trabalho na uma das melhores empresas do Brasil de alimentos, no fim de semana eu vendo o Gaiola porque eu escolhi isso pra mim, ela fala, pô, Marcelo eu não tenho problema, tem dois empregos, pô cara, eu tenho problema assim, todo mundo tem o seu problema, o negócio é como você enxerga o teu problema, tem gente que tem um problema desse tamanho, o teu vizinho tem um problema desse tamanho, você tem que enxergar o problema e não deixar o problema expandir, vamos focar na solução galera do problema, entendeu? E o que acontece, eu olhei essa semana nos olhos de um amigo meu, e eu vi uma pessoa que eu posso dizer que eu amo, que eu respeito, essa pessoa tava com problema, eu vi nos olhos dela que ela tava com problema e eu não pude ajudar ela, porque ela não me pediu ajuda, ela não quer falar qual o problema que ela tem hoje, entendeu? Quando o negócio fica doido aqui, eu tento controlar minhas coisas, minha vida, minha casa, às vezes as coisas saem do controle, mas eu foco o que? Na solução desse problema, pra mim não ficar doido. Se o bagulho ficar doido aqui, eu vou correr lá no meu irmão, vou correr na minha irmã, ou vou correr no meu amigo mais chegado que o meu irmão. Eu falei com um amigo na feira hoje, eu falei assim, pô, eu tenho a minha irmã, mas pô, eu não tenho afinidade com a minha irmã, eu não tenho, eu tenho um amigo que é mais chegado que a minha irmã, eu peço dinheiro pro meu amigo, eu peço o carro dele, ele me empresta, claro que um amigo mais chegado que o meu irmão não é só pra você pedir dinheiro, entendeu? Tem outros motivos, então você que tá vendo isso, vai entender. Eu tenho um punhado de amigos, meus irmãos do grupo Bambolê, eu não vejo eles há um ano por causa da pandemia, mas é aquele amigo que se a gente se ver daqui a 10 anos, a gente vai compartilhar aquelas histórias, vai dar gargalhada, se eu precisar de alguma coisa e ligar pra eles, vão me atender. Eles me ligam de madrugada, se eu mandar uma mensagem estranha no zap, eles me ligam, entendeu? Então é isso, galera, estende a mão pro teu amigo, tem amigo que é mais chegado que irmão realmente. Às vezes seu amigo tá com problema que não sabe, às vezes você tá com problema, não fica com vergonha de pedir ajuda pro teu amigo. Entendeu? Isso é uma reflexão que eu queria falar com vocês, desse meu punhado de amigos, tem gente que não sabe, pode falar bunda aqui, produção, pode, né? Eu fui atropelado uns anos atrás, eu fiquei em coma, fiquei fudido, no coma, fiquei com perna quebrada, cabeça quebrada, coágulo. E eu tenho meu amigo Rony, meu irmão, quando ele ver o vier, ele vai ficar puto, porque o Rony limpou minha bunda no hospital. Eu tava em coma lá, fui atropelado, tava internado, o Rony ficou comigo no quarto, o Rony limpou meu bumbum. E é um cara que eu fiquei 10 anos sem ver ele, mas a gente se encontra, porra, é aquela amizade de sempre. A gente se abraça, a gente conversa do dia a dia, de religião, fala de mulher, fala de tudo, fala de problema. Então, essa é a mensagem que eu quero passar pra vocês, se você tem um amigo mais chegado que o irmão, confia nele. Fala o teu problema pra ele, que ele vai estender a mão, e se você precisar de ajuda, com certeza ele vai retribuir também. Porque ali não é só pra balada, amigo não é pra ficar na sacanagem, pra fazer churrasco, mas amigo é aquele cara que quando o bagulho fica doido, ele fica do teu lado. E isso aí pode ser amigo, pode ser mulher, tu vai chegar na tua casa e falar, pô, eu tenho uma amiga mais chegada que o irmão. Então a mulher vai ficar brava, né? Mas tem gente que tem, tem amigo, tem amiga sim. Então, galera, isso não é pra aparecer, é uma reflexão, são ideias da minha cabeça, coisa do dia a dia. Se você puder fazer essa mensagem e chegar em outros lugares, com certeza tem um amigo meu que tá precisando de uma palavra, tá precisando de uma ajuda, o cara não quer te falar. Às vezes a pessoa tem problema, mas a pessoa fica com aquilo na cabeça. Você vê no isódio, mas a pessoa não consegue botar pra fora. Então é isso, galera, um grande abraço, mais tarde tem vídeo novo no canal com gaiolas, mas eu tamo junto e é isso aí, faz esse vídeo chegar pra geral, galera. Tamo junto, um abraço, galera. Tchau. Tchau. Tchau.